Você que tem vontade de jogar o Minecraft Survival versão Java com seus amigos que também jogam no PC Mas você tem apenas o seu celular e fica sempre naquela vontade de jogar com seus amigos No vídeo de hoje eu trago pra vocês como jogar com seus amigos de PC usando o seu celular Pra você que não sabe, existe um aplicativo chamado MC na Box Que resumindo, ele é um app que você consegue jogar a versão Java do Minecraft de PC no seu celular Se você ficou curioso e quiser saber como faz isso Acesse o primeiro link aí na descrição que eu ensino passo a passo de como fazer isso Mas no vídeo de hoje eu vou apenas ensinar a vocês como jogar com seus amigos pelo MC na Box E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é precisar baixar um app chamado ZeroTia Que ele está aí na descrição, mano Ele funciona como RAM MASH Porém, ele é mais fácil de usar e funciona para celular e PC, mano E depois que você instalou ele, você não vai fazer os procedimentos ainda pelo app Como assim? Vocês vão abrir seu navegador e vai no site do ZeroTia Aqui vocês vão fazer o seu registro, né? Ou então logar pelo Google, pela conta do Google, que eu acho mais fácil Depois que você estiver logado, vocês vão vir aqui, ó Create a Network E eu criei várias aqui, mas não importa Eu vou clicar aqui na primeira E aqui vocês vão alterar o nome, né? No meu caso eu vou colocar o nome MC na Box Aqui embaixo é a descrição, bota se você quiser E aqui, galera, é muito importante Ou você coloca privado ou você coloca público No meu caso, eu vou colocar público para o tutorial de hoje E aí, por que que é bom público? Porque você não precisa ficar aceitando o pessoal que você quer jogar com você Caso você queira jogar privado, você tem que aceitar a pessoa entrar ali na sua rede Você coloca privado Mas no meu caso, eu vou colocar público Aqui embaixo não precisa vocês mexerem em nada Esse aqui é o início do IP que vocês querem, ó Tipo assim, tem o IP e depois vem a porta do Minecraft Então, aquele IP, aquele início de número É aqui que vocês escolhem o começo Se você quer para ele começar com 10.43, ponto não sei o que Tá, 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 e a porta Ou então, vocês escolhem da preferência de vocês Eu vou, no caso aqui, deixar o padrão, né? E é só isso, mano Depois disso, é só vocês virem, descer até aqui, ó E salvar as configurações Aí vocês podem voltar E pronto Agora, vocês vão copiar essa Network ID Que fica em cima do nome que você colocou aqui, ó Do MC na Box, no meu caso, né? E volta Ó, tá vendo aqui, ó Tem vários IPs aqui, mano Agora vocês vão voltar no seu aplicativo, né? Que você fez o download e instalou Vai vir aqui, ó ADD Network E cola aqui Dá o concluído E adiciona a Network, mano Após você colocar aqui, ó Pra iniciar Já vai funcionar no seu celular Porém, mano Pra não dizer que eu tô mentindo Eu estou usando A rede A mesma rede do meu PC Eu estou usando no celular Ou seja Eu vou conseguir entrar Mesmo sem usar isso Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o roteador Do celular da minha mãe, mano Sim Ela usa aqui Dados móveis E eu vou ligar O celular dela Pra não dizer que Eu estou na mesma rede E que não vai funcionar, mano Ó Tô aqui, ó Casa aqui Vamos atualizar aqui, ó E vamos conectar na outra rede E outra coisa, galera Não funciona com dados móveis, tá? Se você desligar aqui, ó O meu caso tá funcionando como? Porque o celular da minha mãe Tem dados móveis E ela tá ligando o roteador pra mim Ou seja Eu estou recebendo internet Via roteador Tá? Ele só funciona Via roteador Ele não funciona Roteador que eu digo Wi-Fi, mano Se você tiver um celular aí Que você possa rotear pro seu Vai funcionar Agora se você tiver apenas dados móveis Não funciona no aplicativo É um aplicativo que não funciona Porque ele requer É um sinal Wi-Fi, tá? Aí eu vou Abrir aqui, ó Ele vai pedir VPN E é exatamente por causa disso Que não funciona O dados móveis não funciona Nesse tipo de VPN Ó Tá vendo ali embaixo Offline Ele vai aparecer online E Ficou online, mano, ó Você sai do aplicativo e volta Ficou online Agora, mano O próximo passo É no computador E quando você já estiver no computador Mano Ou é você Ou é seu amigo Quem for jogar no computador Tem que fazer isso, tá? Tanto quem for Por exemplo Seu amigo for jogar no seu mapa Ou você jogar no mapa do seu amigo Ambos vão ter que fazer isso aqui, mano Senão não vai funcionar, tá, galera? E é muito simples É só você fazer aí o download do programa Tá na descrição também E não se preocupe, galera Eu não estou mais usando Nenhum tipo de encurtador Sabe, aquele site lá cheio de propaganda Não estou mais usando, tá? Agora é link aí bem direto E aqui é muito simples Vocês vão vir aqui, ó E logar também Vocês podem estar logando Na mesma conta do celular Eu loguei E não veio nenhum problema No meu caso já está aqui Mas como você vai jogar com seus amigos Provavelmente vai ser outra conta, né? Mas não importa Aqui vocês vão fazer apenas aqui, ó Copiar o ID Que é o mesmo que você copiou Lá no seu celular E aí o meu programa está aqui, mano Você vai fazer o que? Você vai dar dois cliques nele Ele não vai abrir Porém ele vai abrir aqui embaixo, ó No cantinho direito, mano Embaixo, ó Aí vocês cliquem com o botão direito E clica aqui, ó Join Network Que é pra ele entrar E você cola a ID que você copiou Lá do site E clica em entrar Depois que você fizer isso Ele vai pedir pra, ó Permitir Você dá sim Aí vocês cliquem com o botão direito novamente E já vai estar aqui, ó MC na box Já conectou no meu servidor Aí eu vou clicar aqui, ó Show Networks E já vai estar aqui, mano Ó Type é público Tudo, tudo Tal, tal, tal E esse aqui É o meu IP, mano Do meu computador O do celular É outro IP Tá E como isso funciona, memória? Eu vou tentar aqui Explicar pra vocês Caso você for jogar com seu amigo Ele estiver no PC E você estiver no celular E você quer entrar no mundo dele No PC É esse IP aqui Que você vai ter que passar Pro seu amigo do celular Entendeu, galera? Por exemplo Eu estou jogando no PC E eu quero pra um amigo meu Do celular jogar comigo Eu vou passar esse meu IP pra ele Eu não Ó 10.243.232.174 Esse barra 16 Corta, tá, galera? O que importa É só esse primeiro aqui, ó Até o barra Porque depois disso Vem a porta do Minecraft Já já eu mostro pra vocês Já o do celular É aqui, galera Quando você clica aqui Vai estar aqui, ó O meu IP embaixo Ele é diferente do PC Então Quando eu quero pro amigo meu Do PC jogar comigo No meu mundo do celular Eu vou ter que passar Esse IP aqui No caso pra ele, tá, galera? Eu não sei se deu pra vocês Entenderem muito bem, tá? Eu tentei explicar aqui O máximo Mas eu vou mostrar Na prática pra vocês Agora eu vou Abrir o meu MC na box Na versão 1.7.10, tá? Outra coisa, galera Muito importante Eu não consegui jogar A versão pirata Com pirata no PC, mano Como assim? Eu não uso um launcher Desses pirata Eu uso launcher original Com conta original do Minecraft Ou seja No MC na box Tem como você fazer login É... Pirata, né? E quando você faz isso Você não consegue jogar Com seus amigos Que estão usando Conta original E eu também não consegui Eu tentei baixar Um launcher pirata Eu não consegui jogar, mano Eu só consegui Quando eu coloquei A minha conta original aqui Porque eu tenho duas contas Então eu coloquei uma aqui E uma no PC E aí funcionou Eu consegui entrar no mundo Mas Quando eu criei o meu mundo Pirata No MC na box Sem esse login genuíno Quando eu apenas criei aqui Botei qualquer nome O original do PC Conseguiu entrar É meio confuso, mano Mas eu acho que vocês vão entender Caso alguém dê esse problema aí Comenta aí, mano E se alguém conseguir resolver aí Também comenta pra ajudar a galera Porque eu não consegui, mano Foi a única coisa que eu não consegui Mas eu vou estar entrando aqui Na versão 1.7.10 E vou entrar aqui também Na do PC, ó Vocês estão vendo a telinha ali em cima, ó Os dois pra não dizer Que vocês estão mentindo E beleza, mano Entrei aqui no mundo, ó Olha eu aqui, ó Sou o Serial Kyler Ó, funcionando tudinho aqui, galera E agora Vocês vão vir Aqui no seu celular No MC na box Do seu celular, né? Ó, vai vir aqui em Multiplay, ó Tá vendo que ele carregou Deixa eu tirar Essa roda informação aqui, ó Tá vendo que já tem uns aqui Vou até apagar, ó O que você vai ter que fazer Vocês vão vir aqui, ó Em ADD Server E aqui Vocês vão digitar Aquele IP Que tá no PC Que eu falei pra vocês, galera Porém Pra você digitar No seu MC na box Vocês vão precisar Dessa caixinha Daqui de cima Que eu tenho no meu Como você adiciona ela? Vocês tem que estar usando A última versão do MC na box Aí vocês vão clicar Aqui na chavinha Vão descer E vir até nessa caixa De entrada aqui, ó Tendo ela Vocês vão clicar aqui, ó Input E aí Aqui vocês vão digitar O IP, mano Que no caso No meu lá Era 10.243.232.174 E agora Em vez de colocar Aquele barra 16 Que tinha Vocês vão colocar Dois pontos E aqui no PC, galera Vocês vão vir aqui, ó E abrir para LAN Aí vocês vêm aqui, ó Permitir Cheat Se quiser ou não No meu caso Vou permitir Vou botar No caso aqui Criativo E vou vir aqui, ó Começar mundo Para LAN E aí ele me deu Essa porta aqui, mano E essa porta Que vocês vão colocar No seu celular No caso aqui, ó 5364.8 Aí Aqui vocês vão colocar O Enter E Olha só, mano Abriu O meu mundo aqui, ó No meu caso Eu estou usando A conta do Serial Kyle Não é a conta do Memória Games Porque é do Memória Eu estou usando no celular E eu estou logando, mano E olha só, mano Entrei aqui no mundo, ó Tá vendo aqui O Memória Games YT entrou E olha só, mano Eu aqui No PC, ó Tá dando um pouquinho De lag Até porque eu estou usando Dados móveis, né De celular Mas olha só, mano Funcionou Olha eu aqui, ó No celular E olha só eu aqui No PC, mano Isso aí É mais uma prova Que eu estou usando O celular, né, mano Porque está dando Um pouquinho de lag, né Porque eu uso Internet de fibra Só que no celular Eu estou usando Dados móveis E é por isso Que está lagando um pouco, ó Eu estou andando Meio lagadão aqui, ó É, menino E funciona tudo, galera, ó Funciona tudo Deixa eu vir aqui E abrir aqui Meu inventário, ó Deixa eu colocar Vou colocar aqui Um monte de bedrock Pega aqui, ó Olha, ó E funciona tudo, galera E agora Eu vou ensinar vocês A como fazer o reverso Como você entrar No PC Entrar no seu mundo Do celular Já aqui É bem simples Vocês vão fazer o que? Vocês vão voltar Lá no aplicativo, né Antes de tudo Vocês vão dar Esse IP aqui Para os seus amigos Dizer, ó Copie esse IP aqui, ó Até os 52 O barra 16 Vocês não copiem, tá, galera? Aí volta lá no seu MC na box Entra aí no seu mundo Vou entrar no meu aqui Entrei, ó Estou aqui, ó No mundozão meu aqui Bem bacana, ó E aí eu tô aqui Jogando survival, mano Tô tão sozinho Queria pra um amigo Jogar com um amigo, véi Aí o seu amigo Vem aqui, ó No multiplayer Aí vem aqui, ó Adicionar um servidor Importante, galera Tá na mesma versão, tá? Aí vem aqui Faz o mesmo esquema Cola o IP do seu celular Que você acabou de pegar Aí no celular Vocês vêm aqui, ó E abre para LAN E dá um start aqui LAN Tá vendo que ele me deu Uma porta ali Bem pequenininha Mas é aquela porta ali, ó 41215 E aí vocês dão Concluído no PC Vou vir aqui, ó E espera carregar, mano No meu caso vai demorar um pouquinho Porque eu estou usando Dados móveis Mas, ó Funcionou Memória Games YT New World E vou estar aqui esperando, ó Vou ver aqui que você aparece, mano Dan, 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 dan E olha lá, mano Serial Kaila Entrou, mano Olha só eu aqui embaixo, ó Olha a minha esquizinha aqui, ó Para não dizer que eu estou mentindo, véi Olha Que safadinho, mano E olha só, mano Funcionando tudo Isso aqui, mano Eu acho que não existe ninguém Que tenha ensinado isso aqui, mano Eu passei aqui Foi dias procurando, galera Então, galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Já deixa muito like, mano Mas muito like mesmo, mano Se esse vídeo aqui Não merece o like, mano Nossa, mano Comenta aí se deu certo com vocês Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar tentando Ajudar todos vocês, tá, galera? E também me ajudem Caso vocês descobram Como jogar pirata Com pirata Comenta aí, mano Mas qualquer coisa Eu posso estar trazendo Uma atualização desse vídeo Se ele tiver um feedback Muito bom Eu posso estar trazendo aí Corrigindo vários erros Que houver, mano Que com certeza vai haver, né? E também, galera Já se inscreve aí, mano Porque quase 99% Do meu público Não é inscrito no meu canal Então vamos Diminuir essa porcentagem, mano Vamos se inscrever aí, mano Se inscreve Por favor, mano Então é isso E até o próximo vídeo Fui! Eu não